Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe, já vamos com informação ao vivo com Antônio Cardoso, como eu prometi pra vocês. Porque dois homens morreram, outras pessoas foram presas durante uma operação em combate ao tráfico de drogas. Olha, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, a polícia deflagrou essa operação que tem o nome Feirinha. Ô Antônio, são muitas perguntas em relação a essa operação. Primeiro, nós no começo da tarde falávamos em 11 prisões, você trouxe pra gente 12 prisões. Então a operação ainda está acontecendo, já tem, como eu falei antes do intervalo, 8 meses de investigação. Foram cumpridos mandados aqui em Sergipe, na Bahia também. E a gente quer saber também, Antônio, o porquê desse nome? Você prometeu que ia explicar, agora ficamos curiosos. É com você, boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariane, a todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta Sergipe. Como prometido, eu vou explicar. A operação Feirinha começou porque as investigações deram início após a apreensão de drogas em uma feira na cidade de Tobias Barreto, na cidade de Sergipana, aqui do nosso centro-sul. Após esta apreensão, a polícia começou há 8 meses atrás essa investigação de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas aqui na região centro-sul, sul de Sergipe. Inclusive, esta operação foi realizada na cidade de Estância, Tobias Barreto, e também na cidade baiana de Itapicuru, na Bahia, que também é próxima aqui do nosso estado. Esta operação, como eu falei, visa combater este grupo criminoso que atuava nesta região. E a polícia afirma que o líder deste grupo criminoso é baiano, mas fazia as operações de tráfico, operava este grupo criminoso aqui em Sergipe. Como eu falei mais cedo, foram 22 mandados de prisão. O objetivo era cumprir esses 22 mandados de prisão. Mas olha, às duas horas da tarde, às duas e meia, a polícia atualizou as informações e informou que foram 12 pessoas presas. Dez homens e duas mulheres presas durante esta operação. Além dessas pessoas, dois homens entraram em confronto com a polícia, foram baleados, foram socorridos, segundo a polícia, mas não resistiram e morreram após este confronto. Como eu falei mais cedo, é um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas aqui na região. E quem esteve à frente deste caso foi o delegado Francisco Gerlândio, que vai nos explicar como começou essa investigação e como foi a operação de hoje. Vamos ouvir. Bem, essa operação visa o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. São um total de 22 mandados, expedidos aqui pela Pumarca Turias Barreto, após a investigação aqui da delegacia de Turias. E conta com o apoio das delegacias de Lagarto, Itaporanga, Poço Verde, Itabaianinha, Crisnaps e do 11º Batalhão da Polícia Militar, além da Divisão de Inteligência e da Coordenadoria de Polícia do Interior. Até o momento, sete pessoas já foram presas, dois deles receberam os policiais ativos, os policiais não tendo outra alternativa, tiveram que fazer um tiro de revídio e eles acabaram sendo atingidos. Foram socorridos, mas infelizmente evoluíram a obra. A operação ainda se encontra em andamento, ao todo já foram apreendidos seis quilos de maconha, um quilo de cocaína e no decorrer do dia mais prisões deverão ocorrer. Essa operação teve alvos aqui em Turias Barreto, em instância, Aracaju e Itapicuru, que é uma cidade vizinha aqui da Bahia. Na manhã de sexta-feira, foi deflagrada a Operação Feirinha, uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Estado de Sergipe através das guarnições da Força Tática do 11º Batalhão, do GAT, da Cipicães, em parceria com a Polícia Civil do Estado de Sergipe, através da Delegacia de Tobias Barreto. Foram cumpridos 22 mandados de busca, apreensão e prisão na cidade de Tobias Barreto, Estância, Aracaju e Itapicuru, no estado da Bahia. Nessa ação foram presos 11 indivíduos, dentre os quais duas mulheres. Dois dos indivíduos reagiram à ação policial. As guarnições tiveram que reagir à injusta agressão, alvejando os dois indivíduos. Logo em seguida, os mesmos foram conduzidos ao hospital de Tobias Barreto, mas infelizmente evoluíram a óbito. Foram apreendidas armas, drogas e um simulacro. Agora, o Major Arlindo Teixeira, que também participou desta operação. Como eu falei, 22 mandados de prisão, 12 pessoas presas, duas pessoas morreram em confronto. Além disso, Mariana, mais de 17 quilos de maconha também foram apreendidas nesta operação. Afinal de contas, é uma operação que busca combater o tráfico de drogas nesta região. Mas, além da maconha, 3,5 kg de cocaína também foram apreendidos. Além de dois revólveres durante esta operação. Como eu falei mais cedo, um combate ao tráfico de drogas na região centro-sul. Aqui do nosso estado, esses entorpecentes também foram apreendidos. Mas, além disso, a polícia ainda continua o trabalho. Como eu falei, é um trabalho feito em uma parceria entre a polícia militar, polícia civil e um aparato robusto. Porque contou com a participação da operação a Delegacia de Tobias Barreto, de Lagarto, Itapuranga da Ajuda, Cristinápolis, Poço Verde, Itabaianinha, Estância. Além do 11º Batalhão de Polícia Militar aqui do estado de Sergipe. Também a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, o Grupamento Tático Aéreo GTA, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais Acore. E também a Companhia Independente de Policiamento com Cães. Como eu falei mais cedo, um aparato robusto, uma ação conjunta entre polícia militar, polícia civil, que visa combater este grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas aqui na região centro-sul de Sergipe. São essas as informações, mas olha, o trabalho, como o próprio delegado falou um pouco mais cedo, o trabalho continua. Afinal de contas, a polícia ainda continua atuando no combate ao tráfico de drogas aqui na região centro-sul de Sergipe. São essas as informações. Daqui a pouco a gente volta com mais. Mariana. Te agradeço pelas atualizações, Antônio.